Belém hoje vive um dia festivo a Federação Paranense de Futebol na sua trajetória viveu por muito tempo sob a administração do Coronel Antônio Carlos de Lima assim conhecido como Coronel Nunes hoje presidente da CBF pois bem hoje o senhor Adelson Torres toma posse na Federação Paraense de Futebol porque com a saída do Nunes para CBF ficaram improvisando o resto do mandato Mas aí houve eleição e o seu Adelson Torres é o novo presidente da Federação Paranense Vai acontecer agora de manhã daqui a pouco às 11 horas mais ou menos com a presença do presidente Da CBF o Nunes vai estar em Belém para assistir a posse do novo presidente da FPF Olha fica sempre uma interrogação no ar Muita gente mas muita gente do futebol paraense inclusive da capital paraense em Belém Depois que o Nunes foi para CBF criaram muitas dúvidas muitas críticas em cima de quem poderia ser o novo mandatário A verdade é cada presidente tem a sua performance tem o seu plano de ação O Nunes pode não ter agradado muita gente tinha inimigos tinha pessoas que o respeitavam e trabalharam muitos anos com ele Mas tinha sempre a turma é já dizia a antiguidade que a unanimidade é burra o cara precisa ter Elogios mas precisa ter críticas Pois bem então a grande interrogação Nesses quatro anos de mandato porque vai até 2022 Do senhor Adelson Torres é Se ele vai manter O sonho que foi realizado pelo Nunes Pode ter tido todos os defeitos mas foi o cara que fez Deixou a sua marca A interiorização do futebol paraense Que muitos tentaram e não conseguiram Você vê que hoje Times da capital Tem Remo e Paissandu só O resto é do interior São oito clubes do interior O que não ocorria Há anos atrás Há duas décadas atrás Como era? Era Aquela panelinha Remo, Paissandu e Turna E mais Uns participantes que nunca chegavam a lugar nenhum Com a entrada A partir de 2000 para cá Com o processo que foi feito de interiorização Nós já tivemos dois campeões Que não foram o Remo e Paissandu Você vê como é interessante O que nos visita Depois de amanhã A equipe Do Cametá vai estar aqui para jogar Domingo Contra o São Raimundo Já foi campeão paraense E o Independente Que nos visita aqui Depois que o São Raimundo voltar Do jogo do Paissandu Em Belém Então Cametá e Independente Já foram campeões paraense Depois da interiorização Falta o São Raimundo Que é considerado Hoje no futebol paraense A terceira força Tomou o lugar da turna Digamos assim Por quê? Porque é um time que Tem torcida É o chamado Clube do Povo De Santarém E É o único representante Hoje nesse campeonato Agora Uma coisa precisa ser dita Nós estamos há muito tempo Há muito tempo Mais de 10 anos Quase 20 anos Desde 2000 Batalhando para ser campeão E não conseguimos Chegamos perto Passamos raspando Bateu na trave Mas não consegue Eu acho que esse é um ano Que o São Raimundo Apesar de Volto a dizer A chave é uma chave Igual Muito difícil Mas Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Portanto O São Raimundo Tem a chance De esse ano Disputar E tentar Chegar ao título Paraense Porém E como sempre tem um porém Eu falei Que existia uma dúvida Esse é o ano Porque para o ano Ao ter o conselho técnico Pode ser que o novo presidente Se olha Nós não vamos mais Colocar time do interior Pode acontecer Vai ter grita Vai não ser o que Mas Está eleito Então Fica sempre Essa interrogação Mudará A forma Quem participará Porque por exemplo Será decidido Pelo conselho técnico Mas as vezes São Raimundo São Francisco Tapajós Não vão a reunião Aí os caras Decidem como eles querem Falando nisso Eu quero ainda Alertar o São Raimundo É claro Porque sempre Deixa acontecer Para depois reclamar É Eu andei fazendo De 2000 para cá Uma seleção De alguns hábitos Que são Manipulados Pela Federação Para antifutebol Olha o que eu estou dizendo São homens da casa Pois bem Então Temos Wesley do Coto Esse já prejudicou Enormemente O São Francisco Num jogo Lá em Cametá Só para lembrar Deuço Fernandes Que é Conhecidamente Como árbitro Do Paysandu Joelson Nazareno Andrei da Silva e Silva Conhecido como Árbitro do Remo Joquetã Moreira E Nadilson Souza Agora E Também O árbitro Que apita o jogo Domingo aqui Então De Jonathan De Jonathan De Jonathan Costa É o nome do cidadão Vamos Aguardar Porque Preste atenção Por que Que quem apita O jogo Do Paysandu De estreia É o árbitro FIFA Deução Fernandes Não é porque ele é o melhor Não é porque ele é FIFA Né É porque O Paysandu Já entra Protegido Pela madrasta Que é a Federação Paraense de Futebol Madrasta pra nós Aqui Os times do interior É Então É isso gente Fica então Aqui Essa lembrança Tem que ter todos os cuidados Né Porque Não há interesse Da federação Manter time de Santarém No campeonato Profissional Paraense Por isso é preciso Estar atento Depois Tem o São Raimundo Pra finalizar O São Raimundo Precisa dele mesmo De estar Contando com as suas pernas Com a sua força Com a sua força Com o seu futebol Esquecer tudo Na hora que entrar em campo Esquece tudo E tenta jogar futebol Não adianta ir pra cima do ato Não adianta peitar o bandeirinha Porque vai ser expulso Aí é um a menos Aí é o que eles querem Então Cuidado Não é E volto a dizer Gosto sempre desse provérbio Conselho E caldo de galinha Nunca fez mal a ninguém Não adianta ir pra cima do ato 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 Não adianta ir pra cima do ato